Todo contador, toda contadora que deseja iniciar o seu escritório de contabilidade vai passar por essa fase. A fase inicial no qual você precisa ir em busca de novos clientes ou do seu primeiro cliente, que saia do seu primeiro cliente. E eu vou compartilhar aqui com você uma dica que pode ter certeza vai ajudar você aí no processo de fechar com o seu primeiro cliente, que é uma dica de parceria. É algo que eu faço na minha empresa de escritório, no meu escritório de contabilidade, e eu vou compartilhar com você por quê? Porque se dá resultado para mim, eu tenho certeza que irá dar resultado para você também. Parceria, mas que tipo de parceria, Huerto? Bom, eu faço parceria com alguns corretores de imóveis que são amigos meus, então pessoas próximas a mim. Então cada pessoa que esse corretor me indica para o meu escritório, eu dou uma comissão de 10% do meu primeiro honorário com aquele cliente. Então, assim, o corretor tem acesso às pessoas que vão alugar salas comerciais, que precisam de empresas. Se você quer a minha ajuda para iniciar o seu escritório de contabilidade, ou melhor, sem te cobrar absolutamente nada por isso, é só você comentar nesse vídeo, eu quero, eu vou compartilhar com você como que você vai poder fazer para participar do projeto Escritório Contábil 2024, no qual eu vou ajudar qualquer contador que deseja iniciar o seu escritório de contabilidade. Te vejo lá.